E aí pessoal do canal, assopra fitas, belezinha? Aqui é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você acha que fazer um game é moleza? Tá completamente enganado. Muitos games aí o pessoal vira noites, dias sem dormir, lá programando, fazendo game. Envolve milhares de pessoas e muitas vezes até danifica psicologicamente os funcionários. E até pode danificar psicologicamente quem está ali envolvido. Então pra vocês hoje aqui no canal, os 6 games que mais deram trabalho aos criadores. Noites mal dormidas, desentendimentos, mas que no final pode ter ficado muito top. Vamos ver. Então já deixa o seu like que ajuda demais a compartilhar e vamos nessa. Tem um velho ditado em que a gente precisa escolher entre quantidade ou qualidade. Mas tem alguns casos que conseguem os dois pessoal, como foi o Red Dead Redemption 2. Ó, dois, dois, dois. Bem, esse jogo é brabo mesmo. Além de ter um mapa enorme, tudo é muito bem detalhado. Os modelos ultra realistas das armas. A natureza que tem vida própria. Mas é claro né pessoal, isso deu muito trabalho pro pessoal da Rockstar fazer. Eles estavam desde 2010 fazendo game, sim, desde o lançamento do Red Dead Redemption 1. Mais de 2 mil pessoas passaram pelo projeto. E teve um pessoal que trabalhou mais de 100 horas por semana. Deu até uma polêmica né, que é, também foi quando deu aquela polêmica né, que a Rockstar estava abusando dos seus funcionários e tanto que eles trabalhavam. Mas né galera, o resultado foi surpreendente. Os games da Naughty Dog pessoal, são bem mais lineares né, do que por exemplo os da Rockstar, não tem o mundo aberto. Mas não por isso que são menos insanos. E dão muito trabalho de fazer. Eu tô falando do The Last of Us 2. Pra vocês terem uma ideia o quanto eles pegaram pesado no desenvolvimento. A Naughty Dog começou a ter problemas em contratar animadores que suportassem toda aquela pressão, toda aquela carga. E foram procurar gente da indústria dos filmes e de animações do cinema. O bagulho ficou louco. Falam que desde que o jogo começou a ser desenvolvido em 2014, os funcionários faziam rotinas de 12 horas de trabalho. E teve até um caso que os funcionários ficaram trabalhando depois do expediente. E aí deixaram uma equipe de obras trabalhando no prédio e esqueceram de avisar que tinha um pessoal lá no escritório. Aí deu uma treta, quase foi uma viga de metal que matou um louco. Meu Deus, é um bagulho insano. E mais um jogo da Rockstar vem aí. E não é GTA. E sim o L.A. Noir. O jeito francês de falar. O L.A. Noir. L.A. Noir. Ah, tanto faz. Provavelmente o melhor e até o único, talvez, game de investigação criminal desse patamar. O game geral em torno de investigações e interrogações. Não é GTA sair metendo bala, não. E claro, você tem que prestar muita atenção nos detalhes e nas expressões faciais das pessoas que elas estão falando. Pra saber se estão mentindo ou não. É treta. E deu um trabalho pra Rockstar fazer esse game. Como era algo muito inovador, aquelas expressões faciais, detalhes. Foi uma tecnologia praticamente inédita. Eles tiveram que usar a captura de expressão facial de atores de verdade e deu uma baita trabalheira. Não é toa que ficou insano. Pra sua época, inovador demais. Pessoal, agora vamos falar de um game que é engraçado que ele deu mais trabalho. Não no jogo em si. Calma que eu não vou dar spoiler. Calma aí. Hoje em dia temos muitos games de carros que são muito detalhistas, né? Como o Project Cars. E um dos mais aclamados do gênero é o Driving Club. O game é muito louco. A física é detalhada. Gontas individuais de chuva caem ali no seu carro e você vê. Bem massa. Porra. Mas adivinha o que deu muito trabalho pros desenvolvedores e quase atrasou tudo? O menu do jogo. É isso mesmo que vocês estão vendo. O menu quase cagou. Porque o menu é tipo um hub social que mostra as informações suas em tempo real. Junto com a de outros jogadores, outros pilotos. E até mesmo te manda via celular, né? Enquanto você tá jogando. É um menu, né? Cheio ali das... E foi o bendito menu que deu uma trabalheira até demais. Pessoal, o Shenmue é um game muito bom e muito detalhado. Muito querido também. Foi um jogo que deu tanto trabalho e gastou tanta grana da SEGA. Que colaborou pra sua situação financeira, né? E de mal a pior. Apesar do Shenmue ter um mapa consideravelmente pequeno e mundo aberto. Ele é muito denso. Onde cada lugar, cada cantinho tinha uma coisinha pra ver. Um NPC pra você conversar. Toda casinha. E tem até os dias do game. As temperaturas, o clima. Que você até pode deixar como se fosse o clima da época da vida real. Tal dia chove. É insano. Também foi um dos primeiros gamers a usar a captura de movimento. Os NPCs eram dublados, tinham vozes. E apesar de ter sido lançado em uma sequência, o Shenmue 2 não pagou as contas. E aí o game teve que ser lançado como multiplataforma pra ajudar a situação. É, bem, muito tempo depois, né? Até esses tempos atrás foi lançado o Shenmue 3 com financiamento coletivo. Mas enfim, galera. A SEGA trabalhou muito nesses jogos. Vamos encerrar aqui o vídeo, pessoal, com um clima pesadão. Que os caras ficaram assim, malucão mesmo fazendo o jogo. Eu tô falando do Spec Ops The Line. Esse jogo, galera, que é de guerra. Pode no começo parecer um shooter tradicional, meio genérico. Mas aí com aquele mundo lá pós-apocalíptico e tudo acontecendo, você vai começando a surtar. Até alucinação, um personagem louco. Tipo um inferno psicológico. E tem teorias que, na verdade, tudo aquilo é um purgatório mental do próprio personagem que já morreu. E, mano, tudo isso é tão pesado que os escritores da história entraram em depressão e fez também com que o desenvolvimento do game envolvesse muitos problemas pessoais lá da galera. Ou seja, pesou o climão. Realmente, trabalharam duro o jogo também meio, sei lá, do satanás, né? Que que é isso, mano? Trabalho pesado. E aí, meus queridos, curtiram o vídeo? Se vocês conhecem outro game assim que deu trabalho demais de fazer, comenta aqui embaixo e vamos fazer uma par de dois. E as minhas redes sociais estão na descrição, beleza? O Instagram, o Facebook, o Twitter. Deixou o like no vídeo. Então, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu mesmo pelo seu acesso e até a próxima. Galera, base do Guzang. Falou! Tamo junto!